Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Eu espero muito que sim. Agora gente, eu vim trazer essa fornecedora aqui, que ela tá com esses vestidos de malha canelada, que eles ficam de apenas 10 reais de um atacado. O atacado pra fazer entrega na excursão é a partir de 10 peças, pra entregar na transportadora é a partir de 40 peças, certo? Ela não faz correios. É só lembrando, gente, que ela também trabalha com as blusinhas. As blusinhas, as fotos, ela manda pra vocês um cartálogo no zap, que o zap vai ficar no finalzinho do vídeo, pra você estar vendo. O zap deve entrar em contato pra ela mandar o cartálogo. Aí as blusinhas dela ficam de 7 reais, certo? 7 reais. Aí a partir de 40 brusas é que fica de 5 reais. Aí os vestidos, que nem eu falei, a partir de 40 vestidos, ela entrega na transportadora. Já as blusinhas pra entregar na transportadora é a partir de 80 blusinhas. Pra entregar na excursão, os vestidos, ela entrega a partir de 10 vestidos. E as blusinhas a partir de 20 na excursão. 20 blusinhas, né? Então é isso aí, a gente entra em contato com ela. As peças dela tá ótimas. Malha canelada, bem arrumado. E aí vai ficar já o zap dela de venda, que fica tudo certinho. Que é a Vipa, é a moda feminina. Olha o zap dela de venda. 81, 9, 9, 5, 4, 6, 4, 1. Vocês dão um print aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí